Olá minha amiga dona de casa, tudo bem? Tudo bem meu amigo? Atenção hein, é o carro do ovo passando aqui na sua rua, é isso mesmo? É o carro do ovo passando aqui na sua rua? É o carro da rua passando no seu ovo Tu sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tu sabe por que que... Certo rapaziada? E ó, sem enrolação, que nem eu falei né Agora tá pegando aqui as skins aí Só acho que tá o dedo de cima da tela do meio De cima da tela tá baixo O pessoal que dá o desce A seleção normal é só clicar no meio da tela rapaziada Ó, eu tô meio perdido aqui ainda, tá ligado? Porque faz tempo que eu não gravo o vídeo Então eu tô voltando na frequência agora né rapaziada Toda segunda, quarta e sexta aí Às 11 horas da manhã Tá tendo um vídeo novo aí pra vocês Entendeu rapaziada? Então eu peço apoio de todos vocês aí ó Se você é novo aqui no canal Já chega se inscrevendo, tá ligado? E é isso aí, marcha, rumo a 10 mil aí Naquele jeitão, certo família? Ó, a skinzona tá passando aí pra vocês aí ó Pega a visão ó O bagulho tá da hora demais aí ó Abaixa tudo aí rapaziada Só de moto aí, de moto ó Só de skin modificada pra vocês ó Se liga Gente, elas vão tá pelo de verdade minha família Olha essa skinzona aqui ó Toda azul, viu? Aham, afemaria minha tronha Bora ficar com ela aqui ó Porque eu achei mais da horinha Tá ligado? E bora tá mostrando aqui agora As motos pra vocês minha rapaziada Na BF400 vai tá contando essa startzera aí Tem as Monark Tem essa bikezinha do Grau Tem essa outra Tem a Fan XRE300 Olha só rapaziada 10.200 Moto do Orocan Startz de novo aqui Fan E tem a Cargo Broi 160 Titã E vai ter também essa dali rapaziada A XT660, certo? Aí ó Vou passar aqui de novo aqui ó Pra vocês verem aí Acho que eu passei rápido né rapaziada Então é isso Tá ligado? Bora mostrar aqui agora rapaziada Os carros pra vocês Sai louco O GTA tá encontrando vários carros Caminhões O bagulho tá insano de verdade Se liga só nesse golzinho aí ó Muito brabo minha família Bora passar aqui ó Opa Pera aí ó Golzinho quadrado aqui também Ave Maria minha tropinha O GTAzão Bravo de verdade aí ó Pra vocês Pra vocês Tá ligado né Vertogame? O Vertogame que tem essa manhã de falar assim rapaziada Olha o chevetizada Sai louco minha tropa Vou ter que passar aqui ó Camada Eita Fusquinha E rapaziada Saveiro Meu Deus do céu O GTAzão Bravo de verdade Dá atenção só rapaziada Nesses bagulho Olha o touro fio Tem até um touro ali ó Vamos continuar passando aqui ó E meu parceiro Até caminhão das casas de Bahia O GTA tá contendo aí Vai ver minha família Vamos continuar aqui passando Porque são vários carros modificados Pega a visão minha família Vai ter carro da polícia também Modificado aí pra vocês ó Isso é louco Olha isso aqui ó Isso aqui tá louco hein E rapaziada Eu já tava saindo fora aqui ó Mas eu lembrei tá ligado Que tem que mostrar aqui A localização pra vocês Essa pista do grau Vocês não podem Teleportar de lá pra cá Porque senão O bagulho vai ficar invisível Alguma coisa assim Tá ligado E vai ter duas favelas rapaziada Vai ter uma aqui E a outra lá embaixo Onde que eu tô indo agora Aí rapaziada Chegando aqui então Nessa favelinha aqui ó A de baixo Tá ligado Não tá mostrando aqui pra vocês Só vamos subir aqui O borrão naquele modelo Ó Vem se pôs do rodo aí Dentro da sua saveira Tá ligado ó Isso é louco Olha o tanto de som Que tem ali nessa saveira Rapaziada ó Chama fio Isso é louco Esqueça tudo hein Vamos barulhar Vamos ficar com a manhã Rapaziada Barulhar tudo aí Nessa comunidade Naquele modelo Bora parar aqui já ó Isso é louco Já vamos teleportar Pra próxima favela aqui Que tá lá em cima Ó o maluco Começando lá sozinho Cadê? Cadê? Aí ó Essa aí fica aqui Nessa localização E tem a outra Que fica lá em cima Rapaziada Onde que eu marquei agora Já vamos vir aqui ó Arrastar o mod Cleo Teleportar Tá ligado né Filha Bora arrastar aqui então Começar a sacar das motos Tá ligado? Pegar a primeira motinha aqui Pra tá dando esse rolezão Naquele jeitão né Aquele jeitão né filho Aquele jeitex Tá ligado? Já vamos montar aqui Essa é louco As motes é muito ruim Rapaziada ó Os moleques hoje em dia Evoluiu hein Vou contar um bagulho pra vocês Os moleques hoje em dia Evoluiu no GTA O bagulho tá mais realista Do que antigamente Vai vendo aí As motos tudo Detalhista Tá ligado? Os bagulhos Os roncos Isso é louco O bagulho tá muito da hora De verdade rapaziada Vocês que começaram a jogar GTA Por agora Deu sorte ainda Porque tá ligado? Tem um celularzinho bom Tem GTA aí Tá ligado? Tudo bem modificadinho Isso é louco Rapaziada Antigamente mano Eu jogava no J2 Prime Tá ligado? GTA tudo pai Rapaziada Mesmo assim não achava da hora Vou mostrar aqui também pra vocês A casinha na Grove Street Ainda bem que eu mostrei aqui no vídeo Rapaziada Que eu tô narrando Aí às vezes eu esqueço De mostrar uma coisa ou outra Mas tá ligado Já vamos mudar aqui o clima Também desse jogo Porque o bagulho tá feio Já tá escurecendo Deixa aqui de dia Aí ó Naquele pique Agora bora aqui rapaziada Pega uma bikezinha Pra dar um olhê Naquele jeitex Aí rapaziada Já sacamos dessa daqui mesmo Tava ali escolhendo Já escolhi essa daqui A pretinha aqui ó Do grau Isso é louco rapaziada Quem manda grau aí mano Deixa aí nos comentários Tá ligado? Ó Eu vou estar mandando Só visão pra vocês aí ó Daquele melhor forma Minha família Tá ligado? Já vamos vir aqui também rapaziada Tem como entregar pizza também Tá ligado? Na pizzaria que fica ali no Los Angeles Só que eu esqueci de mostrar pra vocês E tem essa pizzaria aí Que fica nessa localização aqui Rapaziada Com frequência mais da hora Bem editado Entendeu? É porque tipo Eu edito pelo celular rapaziada Então o bagulho fica Explachado Não dá pra colocar muita coisa não Tá ligado? Vai ser louco Se eu tivesse só lá Vimpar mesmo Com ele toda hora Dá uma trabalhadinha aí Nos vídeos aí Pra editar Tá ligado? Mas ó Esquece isso Vamos embora Se liga só Toma fio Deixa esse gzinho aqui ó Só freio na nossa mão Ó Não rebota pra moer Naquele jeitão Fio Já vamos descer aqui Sacada próxima Porque só tem foguetão Aqui no bagulho Agora vem aqui ó Sacada startseira Tá ligado? 125 Acho Não sei rapaziada Que porra é Mas ó Acho que é uma fã Ct25 rapaziada Mas parece com a start Não sei tropa Não bagulho é sim Ou é start Ou é fã Ct25 É porque tem umas motinhas Que parece muito rapaziada Aí Só dá pra diferenciar mesmo Olhando pelo 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 tanque Tá ligado? Que eu não sei diferenciar Pelo tanque não rapaziada Já vamos sacar Da próxima Aqui também Daquele jeito Cadê? Vamos pegar Essa daqui mesmo Que eu tô agulhada Pra pegar ela Rapaziada Cargozinha aí Das entregas Vai vendo Vamos ver Esse aqui Como? No controle Eu adesivo Ali Do grau Puxou Contra as Opa O bagulho Tudo da hora Rapaziada Tinha tudo bem Modificado Vinda de verdade Pra vocês Só os melhores GTA Eu que eu trago Pra vocês Naquele jeitão Rapaziada Rapaziada Voltando aqui Com outra moto Vamos encostar Aqui na rua Do grau O GTA Deu uma crachada Mas tá suave Entendeu? É bom que eu mostro Logo essa Rua do grau Aqui também Pra vocês E tem outra Também Rapaziada Não só tem Essa aqui Não Tá ligado? Deixa eu só Terminar de dar Um grauzinho Aqui Toma Filha Isso aqui É brabo Vai vendo Já vamos ver Aqui nessa localização Que eu vou botar Pra vocês Cadê? Aqui Aqui ficou Uma pista Grandona Rapaziada Já vou encostar Aqui naquele jeitão Tá ligado? Vamos subir Aqui naquele jeito Já vou pegar Aqui a cova Bora ver Aqui a outra Matinha Bora pegar Essa aqui Rapaziada Cadê? Bora pegar Essa x-tech Mesmo Se liga Já vamos vir aqui E ficar em cima dela Naquele jeito Puxou pro lado Puxou pro outro Tom Agora só no controle Aqui Do cavalo de troia Raspando o pudão Quase que caí Mas não caiu não Porque o pai Tá no toque agora Tom Saí daqui Já vou gravar outro vídeo Pra postar segunda-feira Pra vocês Entendeu rapaziada? Já vamos sacar Da próxima aqui Porque tipo assim Eu trabalho a semana inteira Tá ligado? Então Fica Fica pra gravar Vídeo pra vocês Mas Quando eu pegar Um dia de folga Eu gravo logo Uns três vídeos Já deixa pronto Entendeu? Pra postar Durante a semana E é isso aí Rapaziada GTAzão de hoje É isso aí Se gostou Deixa o like No vídeo Se inscreve no canal Rapaziada Estamos juntando Aquele jeito E é nóis Vai vendo É isso aí Toda segunda e quarta Sexta Vídeo novo No canal Às 11 horas Da manhã Certo Minha Forte abraço Valeu Falou E fui Tchau Tchau